É porque vocês tem esse tipo de rap que eu gosto muito, inclusive, mas que também na quebrada os caras ficam esperando essas músicas, né? Os caras ficam esperando, insônia, ficam esperando. E sabe o que eu procuro fazer também, Ferrez? Libertar, tá ligado? Libertar no sentido assim, pô, a gente pode ouvir também, pô. Porque eu sei que o rap que até eu cresci ouvindo, ele fazia com que a gente acreditasse que, pô, você não pode ouvir. E aí, ó, chegou uma época que eu me sentia culpado por ouvir, gostar de samba, e eu cresci no meio de samba. E eu não posso ouvir, não, só do rap, caralho, eu não vou ouvir samba, não. É, eu acho que, em samba não, mas eu me sinto culpado quando eu ouço em algum lugar, minha mina gosta de Chanel, e tem diamante no seu bolso. Aí eu olho pra papai e falo, caralho, pra quem essa música aí, tá ligado? Esse filhão da puta tá cantando pra quem? Entendeu? Tipo... Eu não conheço. É, é esse moleque novo do trap. Aí você fica, tá bom, mas é pra quem, né, mano? Quem tem um diamante no bolso, né? Quem que tá com o Chanel aqui dentro, né? Ah, não é pra cá pra dentro? Então ele tá lá fora? Então ele saiu, a favela venceu, ele venceu? Eu tenho esses debates, né, que eu fico também pensando. Eu acho importante o cara se despreender, mas também se despreender da realidade até que ponto, tá ligado? Viver em Saturno, viver alienado, ser achando que vai ficar milionário se o pensamento dele for pra ser milionário, sabe? Não, é. É foda também, né, mano? Tem que ter cuidado, é. Tem que ter cuidado da forma que vai cantar, que vai escrever. Eu também um dia também acreditei que de repente ficar cantando, falando essas coisas de valor, que a gente sabe que é bom, que todo mundo gosta, que todo mundo quer ter, de repente fosse nocivo. Eu acho que depende da forma que você vai colocar aquilo também. Só que eu também não posso, eu usufruir, eu ter e eu cantar que não tem como a gente ter. Então é mó conflito, o bagulho é louco. Então não escondo. Que nem, eu sou uma pessoa realizada. Pra mim, você tá ligado, você me conhece, tipo, inclusive você sempre foi uma grande referência pra mim. Inclusive um dos livros que eu li duas vezes esse mês foi um livro que o Ronaldinho me deu na sua presença, que você olhou pra mim e falou, abre lá, eu pago o aluguel pra você. Pode abrir a loja que eu pago o aluguel pra você. Se não der certo, eu pago o aluguel pra você. E eu fui lá e abri, que puta, você me deu mó, entendeu? Então eu não tô falando, quando eu falo que nem hoje em dia, eu falo muito disso também. Não da forma que eu vejo que às vezes os caras falam, que realmente eu, pelo menos, se pros caras, eles vivem aquilo, eu canto que eu vivo. Então, da minha forma não é fantasioso, da minha forma eu mostro, eu realmente exponho aquilo que eu canto. Então, eu acredito que a pessoa consegue, sim, o que ela quiser ser, ela consegue, ela consegue ter o carro, porque o carro que ela almeja ter, porque eu também não acreditei que eu teria o carro que eu tenho hoje, eu não acreditei que eu poderia comprar um apartamento na praia, entendeu? Só que não, e você não precisa ir pro crime. Não é, tipo assim, ou é no crime, ou a gente vai ser jogador, ou a gente vai ser cantor, não, você consegue também fazendo o que você ama fazer. Tipo, você ama vender bala no sinal? Você consegue. Questão também de uma estratégia, de um planejamento, etc, etc e tal. Não é fácil? Com certeza não, tá ligado? Mas é possível. Então eu acredito nisso. Mas você não tá entrando, né? Você não tá assistindo muito esses caras, Primo Rico, esses caras não, né? Porque esses caras a gente vai escutando. Primo Rico. São os caras que ficam falando de finanças, aí que se a gente juntar os cofrinhos para tomar café na rua, a gente consegue. Não é isso que o Primo Rico fala, o Primo Rico ele fala mais profundo, mas tem a maioria dos outros caras que ficam falando disso. Não, não, eu acredito... A minha base é assim, Ferréz, como que eu me identifico com o que o cara fala? Você chegando em mim e fala pra mim assim, é... Vou dar um exemplo... Enfim, você chegando em mim e fala, ó, Reinaldo, é... Vai, se você... Que nem você falou lá, abre o bagulho que vai dar certo. Abre lá a sua loja, pode ir lá, abre, fecha a parada, abre, põe pra estralar, que vai dar certo. É que eu já vendi suas roupas, mano. Suas roupas vendem pra caralho. Sim. Aí você fala, por essa, essa e essa razão. Eu tenho que ter, no mínimo, pelo menos uma vivência e concordar com o que você tá falando, no mínimo, tipo, ah, pode crer, pior que o Ferréz falou, faz sentido. Aí vai. Agora, embora, que nem você falou, os caras às vezes falam que se você fazer uma economia também faz sentido. Faz. Eu acho que tudo faz sentido, mas eu tenho que ter cuidado com o que aparece na internet hoje. Eu acho que os caras estão fazendo toda aquela jogada que a igreja fez a vida inteira. Os caras sabem que o foco de todo mundo é dinheiro, né? A isca é o dinheiro. Então, pô, quanto eu ganhei aqui fazendo tal coisa em três minutos, tô sentado aqui e ganhei cinco mil. É a teoria da prosperidade, né? É, aí, ah, o que você tem que fazer? Baixa aqui no meu, no botão aqui, pá, e puxa lá o meu curso, pá, eu vou te ensinar. Então, tem que ter cuidado. É aquilo, né? É possível ganhar dinheiro vendendo um balão farol? É possível. O Estado podia te dar direitos de ter um trabalho digno de entrar, de ter um tratamento médio, de ter uma carteira registrada. Era melhor. Com certeza. Então, era melhor pro cara alcançar o objetivo dele do que o cara ficar doente um dia e não poder vender bala e morrer sem convênio, morrer sem hospital, sabe? Sem nada. Com certeza. Existe também uma felicidade tóxica, assim, mano, que, tipo assim, todo mundo tá muito positivo e aí quer te vender uma positividade e aí esse rap nosso virou um vilão, tá ligado? Tipo, você não sente que tem um empoderamento da positividade, assim? Às vezes as pessoas estão positivas ou é negativa demais ou é positiva demais e aí esse rap também não cabe, tá ligado? Ó, Ferréz, eu vou falar pra você, o que eu procuro fazer é o que serviu pra mim, o que eu como prova viva minha mesmo funciona pra mim, é o que eu tento passar, tá ligado? Tipo, eu não vou passar uma, vou mostrar pro cara como é que ele vai, que ele de repente prospera na vida fazendo uma coisa que eu vi e que o cara falou lá que faz também. Não, ó, isso aqui pra mim foi dessa forma, tá ligado? E então pra você, de repente, você seguir por esse caminho, que é o que eu faço com as minhas próprias filhas hoje, tá ligado? Que nem eu falo pra elas, não... Eu não tive um pai pra me falar com 15 anos o que eu aprendi e o que eu sei hoje. A Yara mesmo chegou em mim e falou, opa, eu quero saber o que eu faço, eu faço um curso de administração ou eu arrumo emprego? Aí eu falei, primeiro, você vai administrar o que e você tá precisando de dinheiro, tá acontecendo alguma coisa, tá ligado? Ela, não, não, eu falei, ó, primeiro você quer saber o que você ama fazer na sua vida, o que você gosta de fazer. Ah, não, pai, você sabe, eu gosto de cachorro. Primeiro ela não sabia, eu falei, o que você faz no seu celular quando você não tá, ninguém tá mandando você fazer alguma coisa, você pega e fica olhando sobre o que? Aí ela, ó, eu gosto de negócio de cachorro. Aí tem um amigo meu, o Lúcio, ele é especialista num negócio de golden e tal. Falei, então é o seguinte, ó, vou falar com um amigo meu, você vai ficar indo lá, então, e aprendendo, fazendo uma faculdade na prática. Você não tá, não é questão até a Jama, pô, mas a menina não vai ganhar. Falei, não vai ganhar nada, ela tá ganhando muito, ela tá financeiramente, mas ela tá ganhando muito. Tipo, ela tá ganhando conhecimento, ela tá fazendo uma faculdade. Enfim, aí depois de uns dois meses e tal, aí ele até fez uma, me chamou lá, pô, Renato, eu queria efetivar. E a Yara tá feliz da vida, já tá trabalhando, tá, eu falei, tá vendo agora, você tava, é, você tava lá pra aprender, agora você tá ganhando pra aprender, entendeu? E aí daqui a manhã, você vê se você quer montar seu negócio, se você quer entrar numa grande indústria, é com você, mas você tá fazendo o que você ama. Por exemplo, eu fiz, né, estudei lá, farmácia bioquímica, concluí, mas não era, não é a minha paixão, tá ligado? Não é uma parada que eu pego, fico aqui pesquisando, olhando, estudando, qual é a atualização dos medicamentos. Então, pô, por mais que eu fosse, de repente, fosse assalariado aí, vai, pô, você vai ganhar aqui 100 mil reais por mês aqui, não é um bagulho que eu estaria me sentindo satisfeito e realizado, tá ligado? Sim. Então, eu acredito nisso, entendeu? Quando você faz a parada com paixão mesmo e você consegue transformar aquela paixão em sustento, sustentabilidade, aí é o encontro perfeito. É onde as pessoas vão pra um outro patamar de vida, outro nível financeiro, de satisfação pessoal, realização, felicidade, enfim. Bom, legal. Pessoal, eu tenho um recado, falar de sustentabilidade, né, eu tenho um recado pra vocês. Se você quiser apoiar essa iniciativa desse programa, assim como as outras que a gente faz pela quebrada, a gente tem um apoia-se. O que é um apoia-se? É uma campanha recorrente. Ou seja, você vai lá, cadastra o seu cartão de crédito, ou você emite um boleto e você paga todo mês. Você pode assinar como se fosse uma Netflix, pagar 10 reais, 15 reais. E aí você tem um acesso a informações extras da minha carreira, desse programa, de tudo que a gente faz na ONG Interferência, beleza? Então, entra aí se você quiser no site apoia-se, apoia.se barra ferrez, beleza? A gente vai deixar o link na descrição, porque aí é uma forma da gente não ficar correndo atrás do patrocinador, os patrocinadores não tem que ficar vindo atrás da gente, a gente tem que parar pra falar de banco. Já pensou? No meio da entrevista com o Reinaldo A186, parar pra falar de banco, né? Então, a gente criou essa campanha do apoia-se. Se você quiser fortalecer, se você acha da hora o programa, fala, mano, eu vou apoiar essa iniciativa. Como eu disse, você recebe outros feedback lá. Por exemplo, depois desse programa aqui, nós vamos tirar as fotos, vamos mandar. Vai ter um vídeo do Reinaldo recitando um pequeno letrinho de rap aí, né, mano? A gente vai dar essa multa nele, pra gente pôr exclusivo no apoia-se, beleza? Pra manter o programa. E, claro, a gente tem a Onda Sul, a marca que eu queria... Acho que já tá fazendo 23 anos, 24 anos, vai... Olha, rapaz, tá velho demais. Tá completando 24 anos a Onda Sul, e a gente tem o site da Onda Sul. www.undasul, com o número 1, undasul.com.br, beleza? Se você quiser as roupas da hora, entra lá, tem uns artigos, tem livro, tem muita coisa que a gente produz na quebrada, beleza? Tudo isso porque nós somos um movimento de autogestão, certo? Que a gente mesmo se mantém e faz o bagulho meio na revolução, né, não, Reinaldo?